Esse é o Fuspe, ou tem creio mané? Claro que é, porra! Para o G3 e a R, o mano comprou no vim Parque Paz é PCP, pra bom dos alemão vim Se tenta passar sufoco, os alemão passa mal Jamelão já deu o papo, que é pra apertar metal LBP da Fuspe, essa é a tropa da avança Se os pontos venta de troia, claro pinta do balanço Da Vasco pra perto da treta, joga a granada nos canos E se ele não recuar, a tropa toda avança PT caiu da nova, palmeando de cantinho LD roca a BESA, na troca é pra bom de vim Atira a parte do mano, isso é missão impossível Orelha e o Gaspar, taca o dedo no gatilho Parque País, tatuizão, o morador tá feliz A favela tá de boa, o jeito que o mano quis Parque País, tatuizão, o morador tá feliz A favela tá de boa, o jeito que o mano quis Esse é o Tespi, rodem bem o mané Claro que é porra! O mano comprou no vim, parque País é Tespi Brabão dos alemão vim, se tenta passar sufoco Os alemão passa mal, Jamelão já deu o papo O que é pra apertar metal, LDP da cuspia Essa é a tropa da avança Se os pão pôr dentro de troia Claro que o lugar do balança Da vasculpa aperta trinta Joga a granada nos canos E se ele não recuar, a tropa toda avança PT caiu da nova, palmeando de cantinho LD roca a BESA, na troca é pra bom de vim Atira rapaz do mano, isso é missão impossível Orelha e o Gaspar, taca o dedo no gatinho Paqui País, tatuizão, o morador tá feliz A favela tá de boa, o jeito que o mano quis Paqui País, tatuizão, o morador tá feliz A favela tá de boa, o jeito que o mano quis Paqui País, tatuizão, o morador tá feliz